E aí, firmeza? O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós. Dá um gás. Olha só, aqui na entrada, onde a Secretaria do Meio Ambiente roçou o mato, olha só, após ser vinculado no jornal agora é sério, eles fazem a roçada. Roçaram, mas o que acontece? Eles acabam deixando pra trás o que eles roçaram. Olha a quantidade de capim que ficou no local. Aí vem a chuva da tarde, a chuva da tarde leva tudo isso para os bueiros. Olha a rapaziada aí, pegando machique. E aí, é nóis! Olha só, o jornal agora é sério ontem, registrou. Que a rapaziada, cortava a grama, mas deixava aqui, olha só. Agora, estão retirando o mato cortado. Estão fazendo o serviço completo. Portanto, ponto positivo aí para a Secretaria do Meio Ambiente. Ponto positivo aí. E aí? E aí? E aí? E aí?